Acompanhe o processo civil do Estado do Ceará, na iminência da crise do sistema carcerário que hoje se agravou, nós desde a semana passada já estávamos articulando com o governo, tivemos reunião com o chefe de gabinete, Elcio Batista, quarta-feira passada com o secretário Nelson Martins, o vereador Atrizio Sena, também concomitantemente com o delegado-geral que hoje findamos com um acordo para que ele coloque mais dois policiais em cada permanência para reforçar, porque sabemos que vai se agravar, já está agrava a situação da polícia civil em relação aos presos, mas vai se agravar um pouco mais. E no momento nós temos que pensar na sociedade, não é momento de nós criar mais uma crise que possa refletir na sociedade cearense. Os policiais civis do Ceará vêm mostrando à sociedade um grande trabalho, um grande esforço em ser parceiro da nossa sociedade, e eu tenho certeza que a sociedade sempre esteve ao nosso lado e estará mais uma vez. Então, convido os colegas policiais, inspetores e escrivães que se inscrevam no serviço extraordinário que vai ter, e é excepcional durante essa crise, para que nós possamos ultrapassar esse momento e possamos continuar a nossa luta, que é pela desativação dos xadrezes. Isso não tem nada a ver com a nossa luta maior. É uma questão emergencial, onde nossos colegas permanentes já ficavam sozinhos, essa é uma cobrança da categoria há um bom tempo, e nós vínhamos lutando com isso. Com esse agravamento da crise no sistema carcerário, o delegado-geral abraçou a ideia, e é o momento da gente se unir e ajudar o nosso colega, que estão nas chamadas permanências, a diminuir essa tensão entre eles e os pretos. Legenda Adriana Zanotto